É justamente aquele campo que a gente mostrou agora no Google. Sim, exatamente, lá no meio daquele campo. E aí, nesse momento lá, depois desse avistamento, dessas marcas serem encontradas, a população geral da ilha ficou aí para ver, para testemunhar esse ocorrido dentro do campo. E aí eu não quis expor por conta da quantidade de pessoas que estavam ali. Porque eu, com aquela imagem, iria dizer. Foi ele que fez. Inclusive, como eu estou bem alegando, a gente não estava mais na ilha quando isso foi achado, foi encontrado. E aí a gente retornou para o Papa Arena e a minha família me impediu praticamente de não levar para frente essa situação. E aí eu fiquei escondendo por muito tempo, com um certo receio de expor e assim ter uma visão meio que negativa. O teu medo, então, era tipo assim ser... Ridicularizado, exatamente. Até porque me questionaram. Como é que tu pôde ver isso? Me questionaram já. Como é que tu pôde ver isso? Com certeza você está bêbado ou alguma coisa do tipo. Eu falei, nesse caso, a minha câmera também deveria estar bêbada. Porque quem registrou foi a câmera, eu apenas visualizei ali o objeto pairando. me coloco, eu afirmo que vi, comprovo que vi e tenho provas para dizer que vi. Agora, o objetivo daquela situação ali que foi e é visto por mim, não sei o certo. Essas imagens, a primeira, ela tinha em torno de 8 a 9 metros. A segunda era em torno de 10 a 11. Por volta disso, eu lembro perfeitamente. Era um ciclo bastante grande. e o pessoal que alegou lá que elas eram bem, vamos dizer assim, bem perfeitas. E no centro dela tinha um furo de profundidade, não muito grande, na terra. No centro da imagem, como dá para perceber nessa daí. E eu, depois dessa situação aí, acho que eu voltei uma semana depois para ver. e aí o mato já estava crescendo, o gramado do campo já estava crescendo. Dentro desse círculo, dois círculos, tinham pequenos animais mortos, como sapos, crilos, gafanhotos, aranhas, tudo eu pude encontrar. E o que me chamou mais atenção, em todos esses animais, esses insetos, melhor dizendo, foi, não sei se você sabe o que é barata d'água. Sim, sim. É uma barata benzante. Essa barata, eu encontrei em todos os ciclos. Eu pude encontrar em torno de uma, duas, três. E elas tinham perfurações. Elas de escolares de dezembro para janeiro de 2009 e 2010. Eu estava completando 17 anos. Melhor, essa imagem foi a que eu pude ver estática, parada no céu. A noite, o céu noturno, sobre as águas. Lá no Farol, na comunidade do Farol, tem uma... Bem em frente à Baía do Farol, tem uma pedra que a gente denomina ela como pedra grande. E bem naquela proximidade da pedra grande, foi onde eu pude fotografar essa imagem. Bem acima da pedra, fica bastante bem no meio da baía mesmo, bem dentro da água mesmo, fica essa pedra. E engraçado, Natan, que quando a maré baixa, abre um caminho até a pedra. Creio eu que é uns... Uns que um quilômetro, 500 metros, não sei. É bem legal, né? Essa, na verdade, essa foi a primeira imagem que eu registrei. Na ilha. Aquele objeto pairando ali. Para mim, isso era um helicóptero, um avião. Também eu não emitia som. Eu não escutava som. Bem acima das águas. E aí, pairando. E também eu não conseguia perceber que girava. Simplesmente parado ali. Também eu postei essa foto e as pessoas na postagem comentaram é alguém vindo na tua direção com uma lanterna iluminando o chão. Não, não é. Isso eu posso afirmar. Eu vim no céu. E creio eu que a parte de baixo, mais esbranquiçada nesse caso, seria o objeto e em cima uma pequena iluminação. Nesse momento, eu estava onde? Estava em cima. No céu. Bem em cima das águas. Foi o que eu pude ver lá. Praticamente, próximo dessa pedra que eu estou alinhando. Essa parte de meio esbranquiçada. Creio eu que esse é o objeto. Esse é o objeto. E essa parte iluminada em cima, essa pequena luz amarela, creio que era um seio, um sinalizador, não sei. Uma cabinha, não sei. Eu posso imaginar qualquer coisa. Mas ela foi dessa forma que... E aí, em movimento. Você está entendendo? Aqui em cima, não é a luz do óleo. É, eu creio. Um sinalizador que está aqui embaixo. Como eu falei para o senhor, eu não sei se era um avião. Mas só que o avião não tem como ficar parado. Estático. Um helicóptero, talvez. Mas só que foi justamente desse jeito. Um circo. Uma imagem esbranquiçada em cima e uma pequena luz. Um objeto embaixo e uma pequena luz em cima. Foi o que eu pude ver. Aí, esse daí, eu já fui com a câmera seguindo. Uma imagem de... Cara, a gente fica achando que esse troço aqui é um óbvio. Olha isso aqui. É, né? Essa imagem que marcou praticamente a minha vida. Tu estávas assim, para eu entender. Tu estávas meio descampado. Como tu falaste, tu estava ali com a câmera ali, pronta para pegar alguma imagem legal da natureza. Tu reparou com esse aparelho. E atrás dessa árvore, tu pude me segurar para poder tirar essa foto. Porque eu me considerei ali atrás daquela árvore, escondido. Antes de correr. Tu achou que estava mais ou menos seguro ali. Sim, eu achei que estava mais ou menos seguro. Mesmo assim, tu deu um passo para trás. Sim, inclusive. Olhando o objeto. Só depois que tu perda para quem te quer. Eu queria muito, Natan. Já aproveitando que o senhor falou aqui, se eu tenho vontade, eu queria muito que eu fosse realmente comigo lá para comprovar o local e essa árvore no qual eu estou falando de onde fui para ter isso. Olha, a gente vai. Sim. Aí, para melhor mostrar da forma correta, justamente o local por onde eu estava para poder fotografar isso aí. Para a gente poder analisar melhor o espaço, o local e comprovar qualquer outra melhor situação para explicar melhor. E essa imagem aí, Natan, eu guardei ela desde 2009. Foi em 2009, no final de 2009, que eu registrei essa imagem. E eu me conheci com ela muito. Foi na época do Orkut. Você lembra? Porque existia o Orkut. E aí, na época do Orkut, aí eu guardei, guardei. Passei de câmera para computador, para HD, queimou outro computador. Fiquei, meu pai me deu um notebook. O notebook queimou também. E por que queimou esse notebook? E olha, porque eu sou uma pessoa cuidadosa, entendeu? Eu tenho zelo pelas coisas que eu tenho. E não vou alegar que é por conta da imagem. Entendeu? Talvez é o tempo, não sei. Mas todo equipamento eletrônico que eu tinha foi perdido. E só me restou as imagens que eu tenho no Facebook. Como eu bem disse para o senhor, o HD que eu estou torcendo para que as imagens ainda estejam ali. A socorro. A mesma socorro que deu ideia ainda agora. A ideia que tinha, está dentro da mãozinha. Dá para... Não é zoom, socorro. Dá para deixar aqui em tela cheia e vai aumentar aqui o objeto. Vou colocar aqui em tela cheia. A gente vai sumir e vai aumentar mais a área aqui da foto. Olha aí. Ficou melhor? Dá para ver melhor agora? O que o pessoal acha aí? É impressionante, né? Sim. Impressionante. É realmente algo. E aí, só para vocês saberem, galera, a gente está... Aqui o... O Johnny já topou fazer isso. Possivelmente, se der tudo certo, a gente vai entregar essa imagem na mão de um perito, mesmo um cara profissional. que ele possa atestar a autenticidade da imagem. Para isso, a gente vai ter que pegar aquele teu HD, né? Que está baqueado. Isso aí, acho que o Heitor pode ajudar a gente. Não vai ser tão complicado, não. E eu disponibilizo para isso. Beleza. Enquanto a visita lá, na ilha do Trambiol, que a gente vai fazer, a gente vai ter que pôr uns bastidores aqui e combinar um dia. Sim. Para fazer isso aí. E aí, o que tu acha? Comenta aí o que tu achaste dessa imagem. Essa imagem de todas as que nós recebemos foi a que mais impressionou o pessoal no Congresso. Realmente, eu fiquei impressionado com isso aí quando eu vi. Porque, cara, ele ainda disse assim para mim, não, eu estava meio longe. Longe com uns 30 metros. 30 metros! Meu Deus do céu! Eu acho que pra mim é 300 metros, mano. Um bicho desse aí não é 30 metros. Mas olha que curioso, cara, isso aí. E dá para tu ver aqui, né? O próprio Johnny, que lá no Congresso, chamou atenção para isso. aqui embaixo, abaixo do objeto, tem uma trave. O campo de campo aqui. Tem um campeão de bola, né? E é uma trave, daquelas traves, que tem poleiro. Então, para tu terem uma ideia do tamanho do objeto, é só tu olhar aqui o tamanho da trave abaixo dele. Para tu ter uma ideia aí, mais ou menos, do tamanho desse objeto. Cara, pelo menos uns 10 metros de diâmetro, ele devia ter. Pô, abaixo aí. Um 10 metros de diâmetro. Essa trave, ela é bastante grande. Pois é. E aquelas traves, sim. Deve ter, sei lá, uns 6 metros de largura, por aí. Ele parece ser maior que ela, né? O pessoal está pedindo para aumentar aqui a imagem. Acho que não dá. Vou fazer uma tentativa aqui, vocês me deem logo um feedback, se para vocês está chegando maior a imagem. Vou tentar aqui. Ver se chegou maior, se está a mesma coisa. Para nós está, sim. Não sei se para eles está maior. Dá um feedback aí, galera. Está maior para vocês, está a mesma coisa. A água ficou bem interessante de ver agora. Olha, a trave está com a água. A água ficou bem interessante de ver agora. A água ficou bem interessante de ver agora. A água ficou bem interessante de ver agora.